Estamos na Nova Era Olá, meu nome é Denise do canal Nova Era, vou passar uma mensagem que espero que lhe auxilie na sua conexão. Fases, estamos neste processo de mudança e a fé é o seu principal apoio. Saberás se realmente tem fé nos dias difíceis onde vais ter que superar tua mente e teus desafios sem olhar para trás. Seguindo adiante na força da fé com o coração tranquilo, pois sabes que estás no caminho certo. Assim como Noé fez a arca segundo a fé e colocou todos dentro sem saber o dia de amanhã. Fé e tranquilidade, dê aqui para adiante seu lema diário, Naim um ser solar. Gratidão, arro! 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 Gratidão, arro!